Nesta semana comemoramos então o dia especial dos avós. Especial é claro que tem vários deles aí por todos os lugares. E é uma pessoa muito importante que está em nossas vidas. Uma delas, por exemplo, eu estou aqui com uma moradora de Joara. Estava passando aqui na rua, avistei, parei e perguntei. A senhora é avó? Ela respondeu sim. Aceitou falar com nossa equipe e aqui está ela do meu lado. Estou na casa dela, que é a dona Cleusa. Ela que vai contar pra gente a importância de ser avó. Dona Cleusa, qual a importância de ser avó pra senhora? A importância de ser avó, né, é muito bom. É melhor ainda cuidar do neto do que mesmo dos filhos, né. Porque parece que a gente tem mais amor, tem mais aquele carinho, né. Ainda mais ela era sozinha comigo, né, minha companheira. Sempre até os 13 anos de idade que ela teve. A senhora está se referindo a neta da senhora, né? É, é a segunda neta. E daí ela foi morar com a mãe dela, né. Estudou e tudo, aí não se deu bem com a mãe. Foi morar sozinha em Sinop. Aí com o tempo passado, um ano, eu cuidando sempre dela, indo lá visitar ela e tudo. Aí ela, mandei buscar ela pra ficar perto de mim, né. Aí ela ficou trabalhando aí, trabalhando, meu namorado, ficou dois anos. Aí se casaram. Se casaram, já tem um filho, assim, já grandinho, com três, quatro anos. É a coisa mais linda. E é bisneto da senhora agora? Bisneto. É um amor incondicional, né, Dona Cleusa? É um amor, assim, que parece que não tem fim. E eu desejo tudo de bom pra senhora. Mas me conta uma curiosidade. Que idade a senhora tem? A senhora pode falar? Ou a senhora tem vergonha também? Porque, querendo ou não, é a menininha. Oitenta e quatro. Não parece, Dona Cleusa. Olha, eu vou, ó, longe pra poder chegar nessa idade da senhora e com essa beleza que a senhora tem, tá? Dona Natalita, hoje é especial o dia dos avós. Aí, passando por aqui, eu perguntei a senhora, é avó? Sou avó. De quantos netos? Tenho quatro netos. E o que significa pra senhora ser avó? É um neto muito maravilhoso que eu tenho. Eu sou muito feliz com meus netos. Eu tenho neto e bisneto. Ué, então são avó duas vezes, é isso que fala? Ah, eu sou bisneta. Tenho um bisneto que mora no Paraná, né? Longe? Uhum. E os outros ficam aqui perto da senhora? Fica, pertinho de mim ali. E a senhora cuidou deles também quando é pequeno? É, cuidei. Porque costuma falar que os avós, quando pegam as crianças, dá mais mimo, assim, né? Dá mais... É verdade isso mesmo? Isso mesmo. Tipo, denga mais. E as mães ficam até bravas. Aham. E aí costuma eles fazerem aquela birra, né? E a avó, o avô, fala assim, não, pode deixar ele, deixa ele. É assim com a senhora também? É verdade, é. E nesse caso aí, o que a senhora fala? Mãe, tem paciência, né? A avó é pra isso. É verdade. Avô? Eu sou. É? De quantos netos? Já. Bis avô? É. De quantos netos? Três. Três netos. E quantos bisnetos? Dois. Costuma mimar os netos? Não. Não? Não. De Duca, como deve ser? Ele não vem em casa, nós... Fica lá no lugar deles? Fica lá no lugar deles. Então o senhor não apoia, tipo aquela mimação não, né? Não. Tem que ser? Tem que ser aquilo que tem que ser. Na chincha? Sim. Seu Jurandir, o senhor tem netos também? Tem, tem. Quantos netos? Acho que tem uns seis já. Seis netos? E o que significa para o senhor a data comemorativa hoje, em dia dos avós? E para o senhor, o significado avô? Ah, eu acho gostoso, né? Muito gostoso, né? Eu sei o novo que está vindo, né? Isso mesmo. E dá carinho para eles também? Ah, com certeza, né? Com certeza. Costuma mimar também? Não, eu não sou muito de mimar, né? Porque cada um não sei o canto, né? Mas gosto muito dos meus netos. É. E eles, assim, tem um convívio todos os dias com o senhor? Não, todos os dias não, mas tem, pelo mínimo, um eu tenho, né? Que mora no fundo da minha casa, né? Então não tem como. Não tem como, aquela é a relíquia, né? Tem quantos anos ela? De todos. Não, fez cinco meizinhos. Ah, recente então. Ah, que amor então, né? Mas é muito gostoso. É bom, bom demais, né? Então parabéns para o senhor. Obrigado. Obrigado.